Ai, como eu tô tão cansada de viver essa vida desarrumada, é unha pra fazer, o cabelo, eu não tenho um centavo pra ir no salão Tu vejo minhas amigas tudo arrumado, com seus cabelos arrumados, e eu desse jeito, parecendo uma doida Ai, mas hoje é dia de pagamento dele, eu vou pedir o dinheiro a ele, pra eu ir amanhã cedinho pro salão Ele vai ter que me dar esse dinheiro, porque eu vivo dentro de casa fazendo as coisas Toda malamanhada, velho, eu tô cansada dessa vida, ele vai ter que me dar o dinheiro Ei, vem aqui que eu quero pedir um negócio a você O que que tu quer, amor? Agora hoje é sábado, vou ali tomar uma geladinha com as minhas amigas ali O que que tu quer, fala logo É que eu vi que você recebeu o pagamento hoje, deixa um dinheirinho pra eu ir no salão amanhã, me arrumar Tô toda desarrumada, tô tão baixo astral com isso, eu não tô feliz desse jeito Por favor, deixe Tu quer dinheiro pra se arrumar, tu acha que eu vou trabalhar o mês todo, pegar meu pagamento Vou dar pra tu perder tempo no salão, tu não tem mais jeito não de se arrumar não, meu filho Se você nascesse de novo, talvez você ficasse mais ou menos Vou pegar meu dinheiro e dar pra você pra gastar no salão não, vou tomar minha gelada, você se vire Ah, então é desse jeito, né? Tu pega teu dinheiro, vai gastar com teus amigos nos barros, toma a cachaça e eu dentro de casa parecendo uma doida Porque eu sou tua mulher, se tu casou comigo, tu tem a obrigação de dar o dinheiro pra eu me arrumar também Eu sou o quê? Tu, se eu tô escrava, é? E tu me dá um centavo pra eu me arrumar, arrumar um cabelo, fazer uma unha Eu não trabalho dentro de casa também? Porque se eu não tô trabalhando fora, eu tô trabalhando dentro de casa, é um trabalho também Você tem a obrigação, sim senhor, de me ajeitar, dar o dinheiro pra eu me arrumar Se você não dar, eu vou procurar outro que me der, viu? Vai procurar outro, é? Ei, ei, ninguém te quer não, deixa de ser horrorosa Tu vai procurar outro, vai perder teu tempo Quem danado quer sustentar a mulher feia igual tu? Ó, tu tá fazendo eu perder tempo Vou tomar minha joia no bar, vai, vai reaí, ó, o muro Depois vai fazer a sua ordem dentro de casa, que tu só serve pra isso mesmo Fui Tá vendo aí, minhas amigas, como é que pode um marido desse? Acho que não tem a obrigação de dar um dinheiro pra mulher se arrumar Eu casei com ele, eu trabalho dentro de casa, arrumo minha casa e tudo Arrumo ele também, porque eu cuido dele E ele, o dinheiro que ganha, diz que vai pros bar, tomar cachaça Ele saiu falando aí que eu não arrumo outro Arrumo sim, eu vou me valorizar, viu? Eu vou mudar e ele é quem vai chorar Porque quem vai perder vai ser ele, não sou eu não Porque esse tipo de homem que não dá nada a mulher Quem sai perdendo são eles Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários E aí 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 E aí